Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque A Assembleia aprova normas sobre transparência para a administração pública Projeto de lei que proíbe fabricar ou vender armas de brinquedos é aprovado Deputados aprovam instalação de estrutura de proteção na terceira ponte Música Na segunda sessão da semana foram aprovados vários projetos de lei, todos de autoria parlamentar. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes. Nicole? O destaque em plenário nesta terça-feira foi a votação em sessão extraordinária Do projeto que trata das normas de transparência para a administração pública O projeto da mesa diretora fixa 16 dispositivos que deverão ser divulgados pelos poderes e órgãos públicos em seus sites O único voto contra a matéria foi o deputado Enivaldo dos Anjos A proposta recebeu quatro emendas do deputado Sérgio Majeski Uma delas diz que o descumprimento da norma poderá resultar em improbidade administrativa Como recebeu emendas, o projeto voltou para a Comissão de Justiça para a redação final Nós temos um portal que dá a lei que foi aprovado, nós temos 95% já cumprido É só a gente acrescentar essa questão de publicar no site os relatórios de atividade externa dos assessores Já os demais poderes talvez terão que se adequar um pouco mais Mas tenho certeza absoluta que farão porque são poderes equilibrados, organizados, de alta competência E que também querem transparência nos seus atos Também aprovado na sessão extraordinária o projeto que proíbe a fabricação e venda de brinquedos Que sejam similares ou imitações de armas de fogo A iniciativa é do deputado Dr. Hércules Eu ouvi todos os deputados da área de segurança O coronel Alexandre Quintino, o capitão Assunção, o delegado Danilo Baença, o delegado Lorenzo Pasolini Para que eles melhorassem esse projeto E na verdade colocaram algumas emendas que vieram aperfeiçoar mais o projeto, melhorou muito mais Essa questão de armas de brinquedo tem sido um tormento muito grande para a polícia Muita gente tem sido assaltada com armas de brinquedo Então nós temos que acabar a proibir a comercialização e a venda desse material O plenário também aprovou o projeto que determina que sejam divulgadas na internet Informações sobre veículos que tenham sido furtados ou roubados e apreendidos em operações policiais A iniciativa é do deputado delegado Lorenzo Pasolini Esse projeto de lei visa corrigir um grave problema que nós temos hoje na sociedade Os veículos recuperados de furto ou roubo ficam em pátios E eventualmente o cidadão não sabe que o seu veículo foi recuperado Veja bem o que acontece para que o nosso telespectador possa acompanhar A polícia realiza uma ação, recupera o veículo, mas infelizmente o proprietário não toma ciência que o veículo foi recuperado E esse veículo então vira um foco, um vetor de dengue, de doenças, de ratos e todo tipo de praga urbana O nosso projeto visa corrigir essa injustiça Visa com que a polícia divulgue as placas e fotos desse veículo Para que o seu legítimo proprietário possa prosseguir a delegacia mais próxima E assim chegar até o pátio e recuperar o veículo Ou seja, esse veículo tem que voltar ao seu legítimo proprietário Antes da sessão extraordinária, ainda na sessão ordinária O plenário aprovou um projeto do deputado Euclério Sampaio Que prevê a instalação de estruturas de proteção ao longo da terceira ponte Que liga os municípios de Vitória e Vila Velha A minha esperança é que o governo obrigue a terceira ponte, a Rodossol, a colocar proteção Porque a proteção ali significa vida, proteção à vida E o povo está cansado de ver vidas serem ceifadas Pessoas pararem ali e o trânsito congestionar Que já é um efeito secundário, mas que causa grande transtorno O efeito maior é a perca da vida, entendeu? Então tem essa esperança sim, que o governador sancione E mais do que isso, é que a proteção seja colocada Nos trabalhos das comissões, a reunião do Colegiado de Defesa do Consumidor Atraiu um grande público interessado nas explicações Sobre o aumento nas contas de energia nos meses de janeiro e fevereiro O diretor-presidente da concessionária EDP, João Brito Martins Prestou esclarecimentos à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Sobre as inúmeras reclamações acerca do aumento dos valores Nas contas de energia nos dois primeiros meses do ano Das nove reclamações registadas aqui no PROCON da Assembleia neste período Todas são improcedentes Importante referir que este processo é monitorado pela ANEL Fiscalizado pela ANEL E é certificado dentro da norma de qualidade ISO 9001 Pelo, no nosso caso, Bureau Veritas E portanto é um processo que é muito olhado e analisado pelo nosso órgão regulador E sobre o qual temos total confiança E quando eu analiso, que esse é um indicador importante também analisar O número de reclamações por cada mil clientes Que é a frequência equivalente a reclamações Nós hoje estamos entre as 3, 4 melhores empresas do Brasil Esse é um indicador calculado pela ANEL Não é calculado por nós Depois de todas essas fiscalizações Mas eu posso lhe fazer chegar, Sr. Deputado Os casos em que nós damos razão ao cliente O que acontecem? Infelizmente acontecem A nossa operação é muito grande Então, para olharmos diariamente para corrigir os nossos erros Mas reconhecemos quando não estamos corretos O colegiado também questionou a EDP sobre a tarifa social Um direito assegurado às famílias de baixa renda A EDP tem algum procedimento que informa aos consumidores de baixa renda Sobre o seu direito à tarifa social A concessionária tem algum procedimento interno Para informar as pessoas Que têm direito à tarifa social De que elas possuem o mesmo ou não? O direito à tarifa social Pressupõe ter o cadastro único E o cadastro único é um cadastro que permite ter vários benefícios Concedidos pelo governo federal Um deles a tarifa social de energia elétrica E portanto, nesse processo nós só recebemos essa informação Eu recebo a informação, seja do cliente ou da ANEL De que o cliente X tem direito à tarifa social A partir do momento que eu tenho essa informação Você recebe essa informação da ANEL Ou do cliente diretamente Para ser mais rápido, do cliente diretamente A partir do momento que eu tenho essa informação Eu procedo à aplicação desse desconto Que vai, em alguns casos, até 65% O diretor executivo da concessionária, Valmir Teixeira Disse que será iniciado um trabalho com o CRAS Centro de Referência de Assistência Social Com a população que tem direito ao benefício Tem uma parcela muito grande de famílias Que tem o cadastro único E às vezes até tem o NIS O número de identificação social E não usa o benefício dessa tarifa Então a EDP vai fazer um trabalho proativo Junto com os municípios Junto com os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social Para poder chamar essa população Para que eles façam o recadastramento do NIS E que procure a distribuidora Para poder ter o benefício da tarifa social de energia elétrica Em fevereiro, foi realizada audiência pública sobre o assunto E formado um grupo de estudo Com a participação do PROCON estadual Afim de buscar soluções para os problemas apontados Nova audiência foi marcada para o dia 9 de abril Às 9 horas da manhã A Comissão de Saúde recebeu representantes De empresas de tecnologia Eles foram apresentar um aplicativo de celular Que está sendo desenvolvido Para identificar remédios roubados Cerca de 10% dos medicamentos comercializados no Brasil São falsificados ou provenientes de roubo de cargas Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde Para identificar e evitar a venda de remédios irregulares Uma empresa de tecnologia desenvolveu um projeto de aplicativo para celular Ainda em fase de elaboração O sistema foi apresentado na reunião da Comissão de Saúde O consumidor vai entrar dentro de uma farmácia E ali vai adquirir o seu medicamento E através de um aplicativo dentro do celular Ele vai fazer o escaneamento daquele código A qual a Anvisa definiu como rastreabilidade E ali ele vai verificar E vai dizer se o medicamento está positivo ou ele está irregular Irregular em que sentido? Crimes contra o sistema tributário Aquele medicamento chegou àquela farmácia através de roubo de carga Através de desvios Ou aquele medicamento não era para estar ali porque foi proibido pela Anvisa Então ele sofre a necessidade de rical de medicamentos Está aí posta uma apresentação de um projeto A qual ainda a ser desenvolvido Então buscamos parcerias com o governo, empresas E para poder implantar esse benefício Onde todos serão beneficiados Governo, população, empresas A Comissão de Saúde pretende encaminhar o projeto ao Poder Executivo Para que seja analisada sua viabilidade O Jornal Panorama de hoje fica por aqui Nas redes sociais e no site da Casa Você pode conferir mais notícias sobre o trabalho parlamentar Obrigada pela companhia de sempre E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro